Qual o período de maior incidência dos incêndios em vegetações? Levando em consideração que nós estamos aqui no sertão, na questão do clima árido, do sertão árido, e as secas e tudo mais, as chuvas que começam a ficar escassas e começam a surgir incêndios, e claro, risco de morte para todas as pessoas. Então, qual o período de maior incidência desses incêndios? Por favor. Fernando Antônio, o período de maior incidência na nossa região é o período que compreende de julho a dezembro de todo ano, é anual. É o período de estiagem da nossa região, é o período em que houve o fim das chuvas. Graças a Deus tivemos um inverno muito bom, e em virtude desse inverno muito bom, a gente tem muita vegetação e com a estiagem, essa vegetação abundante vai se transformar em materiais que se o homem não souber tratar esses locais, essa seca que estamos iniciando no nosso período, irá proporcionar grande quantidade de incêndio de vegetação. Então, é nesse período de julho a dezembro que começa em julho, agosto já intensifica mais, e vai até dezembro o fogo e vegetação na nossa região. E até começar as chuvas novamente, que é meados de janeiro. Eu quero aproveitar também, o Tenente Coronel Edênio Mendes, aproveitar também, veja só, nesse momento da pandemia do coronavírus, muita coisa ruim, claro, com essa doença vem, mas também tem, de certa forma, ensina às pessoas muitas coisas também boas, pode-se dizer assim. Por exemplo, nesse mês agora de junho, mês junino, eu acredito que vocês, bombeiros, tiveram menos trabalho devido a exatamente essa questão da doença, da Covid-19, com relação a incêndios proporcionados por balões e tudo mais. O que é que o senhor pode falar a respeito disso? Houve realmente essa diminuição e que isso aí também ensine as pessoas a, de certa forma, se disciplinar, para que mesmo depois da pandemia, a gente tenha esse aprendizado nos próximos anos. O que é que o senhor pode dizer a respeito disso? Fernando Antônio, houve sim uma redução por parte de ocorrências no tocante a incêndios em vegetação, mas houve um aumento em outros tipos de ocorrências, né? Nesse que é incêndio e vegetação, houve uma redução, porque houve a diminuição de fogueiras, uso de fogos de artifício, balões, a própria festividade também foi reduzida, né? Através de decreto do governo do estado, de decreto de municipais, e que fez com que diminuísse o uso de fogueiras, fogos de artifício, em virtude da pandemia, que essas fumaças poderiam agravar mais ainda as pessoas acometidas dos problemas respiratórios, em virtude do coronavírus, né? Então, diminuiu, mas, em contrapartida, outros tipos de ocorrências, teve um aumento significativo também nesse período de pandemia. Muito bem. Voltando ainda ao assunto dos incêndios em vegetação, tá certo? Eu queria saber exatamente do senhor o seguinte, qual o motivo, né? O motivo deste número, destes acontecimentos, destes aumentos em incêndios, em vegetações, seria apenas a questão climática, apenas a questão da estiagem, ou teriam outros motivos também? Fernando Antônio, o aumento, tanto foi pelas chuvas abundantes que tivemos no nosso período, né? De chuva, graças a Deus, mas também esse aumento de incêndio de vegetação nesse período é por 95% do homem ao fazer uma limpeza ou tentar limpar sua terra, seu quintal, utilizando fogo, que não é autorizado, é proibido o uso do fogo para ser utilizado para limpezas de terrenos, até por causa do meio ambiente, como também isso, esse mau uso do fogo para limpeza, as pessoas, na sua maioria, perdem o controle dessa limpeza e o incêndio se propaga para vários outros terrenos. Então, de forma até quilômetros e quilômetros, atingindo outras terras e até mesmo mata nativa, serras que têm diversos animais nativos na nossa região, são atingidas em virtude desse aumento do número de incêndios provocados pelo homem, que 95% desse incêndio de vegetação na nossa região é provocada pelo homem. E aí E aí Obrigado.